Banco FCC, comigo na tela, vamos que vamos! Os verbos e o sinal indicativo de crase estão empregados corretamente na seguinte frase, redigida a partir do texto. Então vamos lá. Caso você queira voltar a um dia da infância, tome chá de carqueja. Caso você queira, não cabe queira aqui, beleza? Caso é uma conjunção condicional e naturalmente a gente vai ter o verbo no presente do subjuntivo. Caso você queira, tá legal? Beleza, e naturalmente se eu tenho dia, palavra masculina, tenho aqui o artigo indefinido masculino 1, então temos aqui apenas a preposição A, fora A. Os bondes não se manteram com a passagem do tempo. Olha só, não existe o verbo teram. O pretérito perfeito do verbo ter, teram. Eles teram, não, eles tiveram. Então com o verbo manter, eles mantiveram. Tá legal? Então não cabe manteram, e sim mantiveram. Já temos a preposição com e temos o artigo A, então há apenas o artigo A aí diante de passagem, beleza? Então não cabe crase aí, fora A. Letra C. Nós nos dedicávamos, quem se dedica, se dedica a, e criação admitiu o artigo A, por isso a crase, sem problemas. Nós nos dedicávamos à criação de uma infinidade de animais. Tranquilo, né? Então aí a combinação, numa boa, e também a crase, certinho também. Na casa do tio Otacílio, propuseram-se, né? Eles não pôram nada, né? O verbo propor, ele é conjugado da mesma forma do verbo pôr. Eles não pôram nada, eles puseram. Ah, então eles propuseram-se, tá? Propuseram-se, e aí diante do verbo criar não cabe artigo A. É só preposição A. A criar filhos dos outros, tá? Letra E. Não era comum que um hostilizasse... Aí ficou difícil, né? Hostilizasse. Dois S aí, né? Marcando o pretérito imperfeito, beleza? Hostilizasse a outro, outra palavra masculina. Não cabe aqui, não. Então agora a gente percebe que a alternativa C realmente é a correta, beleza? Fechando mais uma questãozinha da Banca CESP, beleza? Até mais, moçada. Valeu! Se gostou, clique aí no gostei, né? Compartilhe também esse nosso vídeo. Um grande abraço. Valeu!